Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vamos à terceira aula referente ao curso grátis sobre a corretora e Q-Option. E nessa aula eu vou falar sobre indicadores de day trade. Na primeira aula eu falei sobre a diferença principal de opções binárias, opções digitais e forex. Passei também um pouco por cima da interface dessa corretora. Na segunda aula eu falei sobre saques e depósitos. Fiz um depósito online, depois também fiz um saque. E nessa aula eu vou passar sobre os principais indicadores que eu utilizo. Vai ser uma aula um pouco teórica, um pouco prática, pode ficar um pouco longa, mas é algo básico. Para quem já tem um conhecimento mais intermediário e avançado, não fiquem muito esperançosos que vá acontecer alguma coisa muito surpreendente. É realmente para as pessoas que estão iniciando no mercado e querem conhecer um pouco mais sobre esses indicadores. Então vamos lá galera, o que são esses indicadores aqui pessoal? Eles ajudam a você a identificar tendências de mercado. Existem diversos indicadores que vocês podem utilizar para te ajudar a dar sinais de mercado. Claro que nenhum deles funciona 100%. Ele vai te ajudar a aumentar a sua assertividade. Eu por exemplo utilizo mais de um indicador quando eu vou analisar o gráfico. E eu vou enquanto estiver mostrando os indicadores aqui, eu vou falando qual que eu gosto mais, qual que eu utilizo mais. Mas é uma questão também de preferência pessoal. Quanto mais você utilizar, mais você se aprofundar em cada um deles, melhor pode ficar para você também. E a principal informação também galera, não existe uma estratégia absoluta para cada indicador. Cada pessoa utiliza o indicador da forma que bem entender. Aí você pode falar, Cris, como assim eu vou colocar o indicador, ele vai aparecer para mim da mesma forma que aparece para você e eu posso fazer entradas baseadas em uma leitura diferente? Sim, não apenas em uma leitura e sim também na estratégia que você vai utilizar nesse indicador. E para deixar isso ainda mais claro, o primeiro indicador que eu vou conversar, que eu vou falar com vocês é o RSI. Porque apesar da gente colocar ele aqui no nosso gráfico, as nossas estratégias podem ser diferentes. Não precisa seguir a mesma linha estratégica só porque está colocando o mesmo indicador. Eu vou colocar ele primeiro aqui pessoal, vocês vêm nessa parte aqui, nessa opção, indicadores e você vem aqui no RSI, que é o Relative Strength Index, ele quer dizer o que? Índice de Força Relativa. Vou colocar aqui período 14, como eu estou no gráfico de 1 minuto galera, quando você coloca período 14, quer dizer que a leitura dele vai ser baseada nos últimos 14 minutos, tá? Que ele vai fazer a... que ele vai demonstrar o sinal dele ali, vai ser baseado nesse período. Eu vou deixar aqui a espessura das linhas no máximo, tá? E outra coisa que eu quero passar aqui ó, linha de Overbolt e Oversold, tá? Esse Overbolt é a nossa linha superior e o Oversold é a linha inferior. Vocês vão ver isso no gráfico assim que eu aplicar. Apliquei, vocês estão vendo aqui que apareceu esse indicador na parte inferior. A nossa linha superior 70 e a nossa linha inferior 30. Aqui vocês podem ver pessoal, que a nossa linha do ativo, que é a movimentação do mercado, ela costuma ficar entre essas barreiras. E o que você pode fazer de análise para efetuar as suas entradas? Aqui aquela parte que eu falei, dependendo da pessoa vai utilizar o indicador de uma forma diferente. Tem pessoas pessoal, que quando o ativo ultrapassa, ele rompe uma das barreiras, entra a favor, né? Se o nosso ativo aqui ó, o RSI, ele vai e ultrapassa a nossa linha superior, a pessoa pode confiar que o mercado está numa alta constante e entrar em call. Já tem outras pessoas que ao romper a nossa barreira superior, ele vai confiar o quê? Que o mercado vai dar aquele respiro, vai fazer aquela correção e vai entrar em put, vai fazer um lower, tá? Por isso que eu falei aquilo, dependendo da pessoa, ela vai fazer uma entrada diferente. Não é porque você está utilizando o mesmo indicador do fulano, do beltrano, que você tem que fazer a mesma entrada, copiar sempre a mesma entrada. Não, tem pessoas que vão entrar a favor dessa tendência de alta e pessoas que vão entrar no respiro, nessa correção que o mercado pode fazer. E o índice de força relativa, pelo menos na minha opinião pessoal, quando o mercado, ele vai e rompe ou a barreira superior ou a inferior, eu entro ao contrário da tendência. Por quê? Vocês podem ver aqui ó, que a maioria do tempo o mercado se mantém entre a barreira. Caso ele pegue e ultrapasse uma dessas barreiras, você vai e entra a favor dessa correção. Ele faz uma subida íngreme, ele faz uma alta exponencial e depois você aposta nessa correção. O mercado já subiu muito? Ele vai dar aquele respiro e depois, aí nesse respiro, ele volta para dentro da barreira e você consegue a sua win. Claro que não é 100% de assertividade, mas é uma forma que eu utilizo esse indicador e gosto de utilizá-lo, tá? Esse foi o RSI, é um dos indicadores que eu mais gosto de utilizar. Agora vamos para outro. Eu quis colocar esse aqui em primeiro, só para deixar claro aí para vocês, essa questão que apesar do mesmo indicador, você pode utilizar estratégias diferentes também, tá? O outro indicador que eu gosto também pessoal, é o bandas de Bollinger, tá? Deixa eu retirar o RSI daqui. Vou colocar bandas de Bollinger, esse aqui é um dos que eu mais gosto de estar utilizando, tá? Vou colocar novamente aqui a espessura máxima. Lembrando pessoal, essa aula desse curso grátis é uma coisa bem mais simples mesmo, é uma coisa a mais para te dar um embasamento sobre esses indicadores, tá? Uma coisa a mais, é que você possa querer mais aprofundada, depois você procura vídeos apenas sobre o indicador, que é para você ter informações ainda mais complexas sobre ele, tá? Aqui as bandas de Bollinger pessoal. Quando você coloca ela no gráfico, você pode perceber que assim como no RSI, a movimentação do mercado se mantém entre as bandas de Bollinger. Existe a nossa banda superior, existe a nossa banda média e a banda aqui inferior. O mercado se mantém entre essas bandas e você também pode fazer entradas diferentes. Quando o mercado aqui, uma candle rompe a nossa banda de Bollinger inferior, a pessoa pode entrar também acompanhando essa tendência. Quando a nossa banda de Bollinger, aqui o nosso ativo bate em uma outra banda, digamos a superior, você também pode entrar contra essa tendência, acreditando, visando que o mercado vai novamente se retrair e se manter entre as bandas, né? É mais um indicador que você pode utilizar de formas diferentes, com diferentes estratégias. E quanto mais a banda estiver estreita, você pode ver aqui, ó, a banda tem, ela está expandida aqui, aqui, aqui já nessa parte ela começou a se estreitar. Isso quer dizer, pessoal, que quanto mais as bandas estiverem distantes uma da outra, mais o mercado está agitado, tá? Mais o mercado está volátil. Quando a banda começa a se estreitar, isso demonstra o quê? Que o mercado vai ficando mais tranquilo e a movimentação menos volátil. Então, quando você vê que o mercado está, essas bandas de Bollinger têm ficado cada vez mais estreitas, é o momento de você entrar a favor da retração das candles, tá? Porque quer dizer o quê? Quer te dar mais um sinal de que o mercado vai estourar essa banda, mas ele pode retornar para dentro dela novamente. Tá vendo aqui, ó? O mercado começou, a banda começou a ficar estreita, as candles foram, bateram a nossa banda de Bollinger superior e depois retornaram, bateram e retornaram, bateram e retornaram. Quando a banda começa a se expandir aqui, ó, você pode ver que as nossas candles realmente ficaram abaixo da banda de Bollinger. É mais uma forma aí de vocês lerem esse indicador aqui. Tá claro que você pode unir mais de um indicador ao mesmo tempo no gráfico para você ter mais de um sinal de entrada, tá? Então, essa aqui foi referente às bandas de Bollinger, que é um indicador aí, para mim, é o que eu mais utilizo, tá? Esse aqui é o meu primeiro indicador. Outro indicador que eu gosto bastante, pessoal, é o MACD. Deixa eu colocar o MACD. Vou deixar sempre no período padrão, tá? Vou colocar aqui espessura máxima, também, ó, espessura máxima, e vou aplicar. Deixa eu retirar a nossa banda de Bollinger aqui para ficar mais limpo o nosso gráfico. Aqui embaixo, pessoal, já está a nossa banda, o nosso MACD. Aqui nós temos o seguinte sinal, pessoal. Essa linha laranja aqui, ó, é a nossa linha de sinal do gráfico, tá? Ela vai acompanhar a nossa movimentação média aqui do gráfico. Já a linha azul é a nossa linha de MACD. Eu costumo utilizar o MACD acompanhando o cruzamento da linha de MACD referente à linha de sinal. Ou seja, toda vez que a linha azul do MACD cruzar e atravessar, romper a nossa linha de sinal, eu vou entrar a favor dessa tendência. E eu prefiro utilizar esse tipo, eu prefiro abrir um contrato toda vez que o MACD se distancia da linha de sinal e quando retorna, retorna cruzando, rompendo essa linha. Aqui vocês podem ver, ó, que ele se distanciou um pouco, chegou aqui, rompeu, nós entraríamos em cal. Aqui você entraria em cal, o mercado continuou subindo, depois ele voltou de novo, pode ver que ele não atravessou no momento que ele retornou, tá vendo, ó? Aqui ele pegou, se afastou da linha de sinal, retornou aqui, cruzou. Ele começou a tocar o mercado aqui, mas só começou a atravessar nesse momento. Eu gosto de entrar quando o mercado rompe e realmente cruza a linha de sinal. Quando ele começa a ficar muito paralelo, eu não acho que tá uma tendência tão forte pra você acreditar e entrar a favor dessa tendência, tá? Vamos pegar aqui um exemplo que eu acho interessante, ó. Por exemplo, ó, ele se distanciou aqui, tá vendo, ó? Quando ele voltou com força, ele começou a cair. Aqui eu entraria com um putt. Provavelmente nós entraremos nessa candle aqui e ela caiu bastante, tá vendo, ó? Aqui provavelmente seria um mal-in, mas logo depois já teve essas entradas. Eu sempre faço, pessoal, os meus contratos de acordo com o tempo gráfico que eu estou trabalhando. Se eu tô trabalhando aqui com MACD de 1 minuto, a minha entrada vai ser de 1 minuto. Não será de 2, não será de 5 minutos. Se eu estou trabalhando com o tempo gráfico de 5 minutos, a minha entrada também será de 5 minutos, tá? Então é uma forma que eu gosto de fazer entradas mais rápidas. Quanto menor o tempo gráfico, mais oportunidades podem te aparecer. Mas quanto maior o tempo gráfico e maior a sua amostragem de análise, mais assertiva também serão as suas entradas, tá? MACD é um indicador que eu também gosto de utilizar, principalmente unido com RSI, tá bom? Vamos ver mais um indicador que eu gosto aqui. Deixa eu tirar esse daqui. Vamos falar um pouco sobre médias móveis, ó. Médias móveis aqui. Vou colocar essa média móvel. Eu utilizo, pessoal, duas médias móveis. A SMA, que é a média móvel simples. Vou aplicar ela aqui primeiro, colocar uma espessura grande. Ela tá com período 14, ou seja, são os últimos 14 minutos que ela vai se basear. E nada mais do que, pessoal? A média móvel simples, ela vai pegar os últimos 14 minutos de movimentação do mercado e vai dividir pelo valor de mercado, tá? Pelo valor médio que o mercado tem ficado. E é nada mais, nada menos, ó, que acompanhar o mercado, tá vendo? O ativo vem se movimentando aqui, ó. E a média móvel vai acompanhando essa movimentação do mercado. Se eu estou com um minuto de gráfico, com o período 14, ela vai se movimentar se baseando aí nos últimos 14 minutos, fazendo a média dos últimos 14 minutos, tá? Vai pegar o período, vai dividir pelo valor dessa volatilidade que o mercado vem se movimentando e vai montando essa média móvel. Eu também trabalho, pessoal, com a média exponencial. Vou colocar aqui, ó, você clica de novo em média móvel. Aqui você altera para EMA, tá? Vou colocar uma amarela aqui, espessura máxima, e vocês vão ver a diferença. Ela, pessoal, vai seguir praticamente a mesma estrutura da média móvel simples, tá? É o mesmo cálculo na estrutura. Mas a média exponencial, ela tem uma diferença que ela se, ela começa a se formar mais pela movimentação recente do mercado. Enquanto a média móvel, ela pega a média dos 14 minutos passados, a média exponencial, ela vai pegar esses 14 minutos, mas ela dá um foco maior na movimentação recente. Ou seja, você tá vendo aqui, ó, as duas médias móveis, as duas médias móveis se movimentaram aqui. Enquanto a nossa linha vermelha, que é a média móvel simples, continuou se movimentando em lateralidade, nessa queda aqui, a nossa exponencial amarela já começou a cair de forma mais brusca nessa última movimentação do mercado. Por quê? Ela vai pegar as últimas movimentações dos últimos 14 minutos, só que como ela foca mais na movimentação recente, ela já começou a ter essa queda brusca, já nessa movimentação de queda das candles aqui. Enquanto a média móvel não, ela vai pegando a média certinha dos últimos 14 minutos, tá? É praticamente essa diferença entre uma e outra, enquanto a média móvel simples pega realmente o período completo e divide, a média exponencial vai fazer praticamente a mesma estrutura, mas vai focar mais na movimentação recente do mercado, tá? Um outro indicador que eu gosto de trabalhar aqui na IKEA é o fractal, a fractal, né? Esse aqui é um que eu gosto demais de utilizar aqui na IKEA Option, principalmente combinado com o RSI. O RSI aqui na IKEA Option eu sempre vou utilizar, tá? Vou colocar aqui período 3 para ficar bem rápido. Você dá um apply, pessoal, vai aparecer essas setinhas aqui, tá vendo? Essas setinhas verdes e vermelhas aqui. Quando aparece uma setinha vermelha para baixo, quer dizer que o mercado está em tendência de alta, tá? O mercado está demonstrando uma força de compra. Isso que pode confundir um pouco o pessoal. Quando aparece uma setinha para cima, o mercado está demonstrando uma força de venda, ou seja, o mercado está caindo. Você pode ver que está sempre ao contrário, ó. Setinha aqui verde para cima, o mercado está caindo. Apareceu aqui uma fractal para baixo, o mercado começou a subir. Esse tipo de fractal, esse tipo de indicador, é interessante você utilizar para trabalhar a favor da tendência que a setinha está mostrando. Por exemplo, aqui, ó. Aqui temos uma seta, uma fractal para baixo, né? Está indicando essa força aqui, ó, que o mercado está subindo. Mas logo em seguida aqui, ó, apareceu essa fractal que vai começar a cair. Se essa fractal sumir, se o mercado não conseguir demonstrar essa força de venda e começar a subir, essa nossa fractal vai sumir. Ela vai desaparecer. Aí é o momento que eu acho interessante você efetuar uma compra, né? Você apostar na valorização desse ativo. A mesma coisa, quer ver, ó, o mercado vai começar a subir. Quer ver? Vamos ver se ele vai sumir. Se continuar subindo essa candle, essa nossa fractal vai sumir. Vamos ver se ela, se ele tem força suficiente aí. Fractal, pessoal, eu acho bem interessante você também combinar com essa questão do RSI. Quando você vê que a barreira está sendo rompida, a nossa superior, e essa fractal some, aí você vai entrar em cal. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma entrada apostando na valorização desse mercado. Está vendo? O mercado aqui, ó, ele mostrou aqui que o mercado poderia começar a subir. A fractal apareceu aqui, o mercado não começou a cair, né? Nessa parte eu nem entraria porque a fractal não sumiu. Eu só entro, pessoal, só compro ou vendo um contrato utilizando o indicador fractal quando essa setinha aqui some, tá? Ela aparece, ela demonstra que o mercado pode começar a cair, mas ele não cai. Aí, de repente, o mercado começa a subir novamente com uma força que essa fractal some. Aí é o momento de você efetuar uma entrada a favor dessa valorização do mercado. que você vai considerar ainda essa penúltima fractal aqui, tá? É aquela coisa, pessoal, uma aula bem mais simples, bem realmente mais iniciante. Por isso, realmente, esse curso grátis, porque eu quero dar um embasamento maior para vocês que não sabiam nada sobre o indicador, não sabiam nada sobre a interface da EquiOption. Da EquiOption, são aulas mais rápidas que eu, pelo menos, tento fazer o mais rápido possível para não ficar maçante, mas esses indicadores são os que eu mais utilizo, são os que eu mais gosto de operar, né? Que eu gosto de trabalhar com eles. Espero que vocês tenham já, caso não entendessem nada sobre esses indicadores, já saiam desse vídeo sabendo um pouco mais sobre eles. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, falem aí, dêem aquele feedback, se foi bom, se foi ruim. Realmente é uma coisa mais iniciante para vocês terem esse embasamento. E qualquer coisa aí, entre em contato, deixem suas dúvidas aí nos comentários, tem links importantes aí na descrição. Caso você queira operar com mais profundidade no mercado, tem o Trader Consistente aí, que é onde eu ensino a operar tanto manualmente, quanto com o Robôs Traders, tem o método ABR aí, onde eu deixo o Robôs rodando para mim 24 horas por dia, tem o Trader Money, onde eu compro e vendo saldo para Traders, tem grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, fiquem à vontade para entrar. E é isso aí, pessoal, qualquer dúvida, só entrar em contato. Até a próxima aula, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho